Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Vamos na vinha que encana de quatro Ela cai com buceta na minha direção Vamos na vinha que encana de quatro Ela cai com buceta na minha direção Eu que sabotei, o qual puto é essa piranha Eu que sabotei, o qual puto é essa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei, o qual puto é essa piranha Eu que sabotei, o qual puto é essa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Cê tá doido? É uma alada impossível, puta que pariu Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda